Glória a Deus! Bom dia, bom dia, bom dia com Deus pra você, que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Eu quero, nesse instante, ser um profeta de Deus para você. Quero orar com você e por você nesse instante. Mas antes de orar, eu quero te entregar uma palavra que é resposta do Senhor para o teu coração. Apocalipse, capítulo 3, verso 8, diz Eis que diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Olha que palavra reveladora. Deus é um Deus que abre portas aonde não tem parede. Deus é um Deus de porta aberta. E a porta que Deus abre para você, ninguém passa. A porta que Deus abre para você, a porta que Deus tem para a tua vida, ninguém vai entrar por ela. Deus, ele é específico com cada pessoa. Descanse o teu coração. Não pense, você, que alguém vai tomar o que Deus tem para a tua vida, não. A cadeira que Deus escreveu o teu nome, ninguém senta. A porta que Deus colocou aberta diante de ti, ninguém entra. E nós precisamos entender que o que Deus tem para nós, o inimigo não rouba. O inimigo não toma, não destrói. Quando nós entendemos isso e descansamos o nosso coração nas promessas, no poder e no agir de Deus, então nós vivemos aquilo que Deus tem para nós. Mas deixa-me te dizer uma coisa como um profeta de Deus. Abra os teus olhos para enxergar a porta que Deus está colocando diante de ti. Às vezes nós padecemos porque nós não enxergamos a porta aberta que Deus colocou diante de nós. Mas Deus está me usando nesse instante para dizer para você. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Mas enxergue a porta que eu abri para você, a porta que eu coloquei aberta diante de ti. Que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Que o nosso discernimento seja aguçado a ponto de enxergarmos e discernirmos a porta aberta que Deus estabeleceu para a nossa vida. Deus é um Deus de porta aberta. E esta porta é para você. Receba esta palavra no teu coração. Eu quero nesse instante orar com você e por você. Se ainda não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Leal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca tempo não. Já se inscreve agora mesmo e ative o sininho das notificações. Pois todos os dias eu tenho algo de Deus para a tua vida. Então não perca tempo e já se inscreve aqui no canal. Botão de inscreva-se aqui logo abaixo. Clique no joinha e escreva esta palavra profética e esta palavra do dia. Escreva aqui nos comentários. Deus tem porta aberta para mim. Deus tem porta aberta para mim. Hoje eu quero que você compartilhe esta palavra com sete pessoas. Seja você canal, seja você porta aberta de Deus para outras pessoas. Compartilhe com sete pessoas esta oração. E compartilhe também no status do seu WhatsApp e do seu Instagram. Vamos ao nosso momento de oração. Feche os teus olhos e vamos orar. Deus de todo poder. Na tua palavra está escrito. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. A porta que o Senhor abre ninguém fecha. Ah Senhor, o Senhor colocou porta aberta na vida desta mulher. O Senhor colocou porta aberta na vida deste homem. Meu Deus, e ninguém pode fechar. Mas a minha oração hoje, Pai, se dá no sentido de que os olhos espirituais, o entendimento espiritual desta mulher que ora comigo, deste homem que ora comigo, sejam abertos, meu Deus. Porque o Senhor tem mostrado, tem falado, tem revelado, mas a pessoa muitas vezes não entende, não compreende, se chateia, entristece. Mas Deus está dizendo contigo, mulher. Deus está dizendo contigo, ó homem. Eu pus uma porta aberta diante de você. Abre a tua visão. Não espere acontecer. Vai lá porque eu sou contigo e te abençoarei em nome de Jesus. Deus, eu libero esta palavra no coração desta mulher como flecha que está entrando agora. Eu vejo esta palavra entrando como flecha, como despertamento espiritual a este homem e a esta mulher. E eu quero, como profeta, abençoar a sua vida e seus negócios, os seus planos e projetos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Olha, em nome de Jesus, chame sete pessoas para ouvir, para participar desta oração. E se você quiser ser um apoiador do projeto Amor ao Próximo, eu quero, em nome de Jesus, convidar você a ser um apoiador deste lindo projeto que abençoa moradores de ruas e pessoas que ficam nos hospitais como acompanhantes. Nesse projeto, você pode ser um apoiador. Estou deixando o pix dele aqui na tela, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um forte abraço. E até a próxima. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.